Os 16 versos do capítulo 23 são praticamente uma exortação ao povo que José aprendeu a amar e liderar durante toda a sua vida. Ele já estava idoso e sabia que em breve seria recolhido, por isso chamou a atenção de seu povo para Deus, sua aliança e a necessidade de obediência. O verso 3 destaca dois fatos importantes que Josué trouxe à memória de seu povo. 1. Vocês já viram tudo o que o Senhor seu Deus fez. Era fato consumado de que Israel havia visto centenas de vezes a atuação de Deus para os proteger e destruir as nações inimigas. 2. O Senhor seu Deus é o que lutou por vocês. Não era a força do povo, mas era Deus que os havia estabelecido em Canaã. O povo precisava ser lembrado de que se hoje poderiam habitar tranquilos numa boa terra, a honra e glória deveriam ser dadas a ele. Os versos 5 e 6 também formam um importante conceito para a vida cristã. O Senhor seu Deus afastará as nações e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor seu Deus prometeu. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Apesar da garantia do sucesso ser devido à presença de Deus e de sua fidelidade para com suas promessas, Josué relembra Israel de que a parte que lhe cabe é se esforçar muito para obedecê-lo. Assim também a nossa caminhada deve estar fundamentada na certeza de que ele é capaz de cumprir o que prometeu, e de que nossa parte é fazer o melhor, o que ele espera para seguirmos em seus caminhos. O verso 11 é muito especial. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus. Nossa maior luta é para nos apegarmos a Deus e amá-lo de todo o nosso coração. Sobre isso Jesus disse, este é o grande e primeiro mandamento. Mateus 22, 38. Josué sabia que a única forma de sermos felizes neste mundo é colocando Deus em primeiro lugar. Outra menção especial ou essencial para o povo de Israel foi feita no verso 15, que diz que assim como Deus foi fiel para cumprir todas as boas promessas que havia feito, assim também será fiel para cumprir todas as ameaças ou maldições decorrentes da desobediência persistente de seu povo. Deus é maravilhoso, Deus é espetacular, é santo, é fiel, justo, misericordioso. Ele faz tudo aquilo que não podemos fazer. Cumpre todas as suas promessas e executa todos os seus propósitos. Por isso, por que não se apegar a Ele hoje com toda a sua força e buscar amá-lo e obedecê-lo de todo o coração? Faça isso. Certamente valerá a pena. Amém.